Serra sabe como fazer para o Brasil avançar. Veja algumas das suas propostas de governo. Criar o ProTec, o ProUni do Ensino Técnico. Também vou fazer o ProTec, que vai ser o ProUni do Ensino Técnico. Fala a verdade. Isso faz um bem danado para a autoestima e para quem está começando. Fala a verdade. E por isso mesmo, eu queria deixar aqui o meu compromisso. Olho no olho. Fala a verdade. Fala a verdade. E esse? Fala a verdade. E outra? Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Obrigado.